Oi galera, beleza? Mais um vídeo. E hoje eu vou jogar X-O-Oi, um jogo que eu gosto muito, é muito bom. Tá? Eu não vou tá comprando sofante, porque eu não tenho dinheiro, né? Tá. Eu tenho três milhão aqui, que eu fiquei juntando a noite inteira. Hum, vamos ver. Eu vou comprar um raro. Vem três mil. Mas antes eu vou colocar o outro em um tratamento. Eu consegui uma nova skin antes, né? Nós vamos. Hum, boiola! E a última foto tá frita, hein? Vai, por favor. Já carrinho, já carrinho, hein? Matei! Ele é iniciado! Mas eu quase consegui completar a missão, mas bora. Não é, já. Já não empurra. Se for de longa skin, é encerrado. Então bora. Quê? É hack? Hack zerto? Agora eu tô bravo. Agora eu tô bravo. Ô, galera, quando eu... Ô, galera, quando eu tiver conseguido... Eu vou morrer. Quando eu tiver conseguido 23 mil? Ô, galera, eu já consegui... Galera, eu já consegui 2 mil reais. Eu vou... Não sei não. Eu tava com três, eu consegui mais 2 mil. Então, quando eu tiver mais ou menos perto, eu volto. Eu tô bravo. 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 Então, vamos lá. 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 Um boiola, um boiola, mas não adorei, que ficou, ó, 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 que fica. Ô, galera, olha aqui, eu tô com 18, eu acho que vai ficar pra próxima. Então, no próximo episódio, eu vou trazer com tantos aqui, quaisquer, que eu queria comprar de vinte e pouco mil, não, era um raro, esse daqui, ó, talvez eu acabe comprando esses escorpiões, ou quem sabe esse, ou esse, eu prefiro mais esse, mas eu vou comprar esse. Então, eu não vou comprar o de escorpião e já volto. Ô, galera, na verdade eu vou comprar esse daqui, que eu tô mais perto, ó, eu não vou ter muita grana, e a última eu vou jogar com vocês. E tem que ganhar quinhentos e pouco, porque depois eu posso ganhar mil, mas eu já tô roubando, que eu já ganhei. Quando eu tiver saído essa propaganda, eu volto. E nem preciso. Pronto. Pronto. Nossa, galera, você viu que era quinhentos, ele é um seiscentos, seiscentos. Eu quero muito trazer um seiscentos. Vamos, 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 tem, né? Aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. E o primeiro item errado. E tchau, galera, fui!